B.J.J. Club Vamos sofrer um pouco então, vai? Aliás, vou sofrer um pouco. Bora, Tatá. Também quando a gente costuma chegar aqui na minha guarda, chegar aqui pra ganhar vantagem, né? Abraçado. Eu chego aqui, ganho vantagem, já vou pro lado. Quando eu levanto aqui, eu já tento tirar a lapela. Eu fico defendendo aqui, porque aqui ele não consegue mexer o braço também. Certo? Na hora que eu tô aqui, eu cruzo o meu cotovelo. Não dá pra minha axila. Defendo aqui. Certo? Vou cruzar, quebro um pouquinho o quadril, venho aqui, ó, debaixo do joelho, entrego a lapela. Quanto mais justo eu pegar a lapela, mais eficaz vai ser pra soltar. Dou um coice, ó, estico a perna pra trás, venho aqui com um gancho, ó, e quebro o quadril. Certo? Quebrei o quadril, eu venho, uns 100kg aqui, ó, cruzo aqui no rosto dele. Você joga... Confesso que não tá fácil. Você joga o meu rosto pra lá, pra eu não me mexer, ok? Isso, uma delicadeza aqui, ó. Isso, tio. Ele não consegue virar, ele não consegue mexer a cervical, não consegue mexer nada. Tá? Aí eu venho aqui, busco a gola aqui, aí, do kimono atrás, ó. Tô aqui. Por baixo do meu braço. Por baixo do seu braço. Com essa mão, eu jogo pra baixo, ó. Aqui ele não consegue repor, ele não consegue fazer nada. Tá? Aí agora, vem aqui no... Tá em casa. Busca... Com mão de faca, né? Dedão pra dentro. Dedão pra dentro, ó. Só puxar. E aqui deixar ombro com ombro também, ó. Dá mais peso aqui. É, dá mais pressão. Você vai conseguir se mexer, mas aqui você não sai. Tá. Tá, tá. Vamos repetir tudo. Eu percebi que quando você troca a base aqui, dá pressão no peito e no rosto. Tá aqui, ó. Tô aqui. Dominei a minha guarda, né? Abri a lapela. Certo? Cruzei o cotovelo. Vim debaixo das axilas dele. Cruzei o quadril, ó. Na hora que você quebra o quadril, é o peso inteiro. Vem abaixo do joelho, entrega a lapela. Certo? Aqui é a hora que você vai chutar pra trás, ó. Eu falo que é com patins pra chutar, ó. Esticou. Botei o gancho. Quebrei o quadril. Certo? Quebrei o quadril na hora que eu já ganhei, que eu comecei a ganhar uns 100kg, eu já estabilizo no pescoço dele. Tá? Vem aqui. Que gostoso. Troco. Tá uma pergunta aqui, ó. Se eu não tiver meu braço aqui, eu ainda incomodo o teu quadril, não dá tanto peso, né? É. Tem como você respirar aqui, né? É. Se eu ficar aqui, você com esse braço. Na hora que eu vou, é só você empurrar meu cotovelo pra cima. Você não consegue baixar o cotovelo e finaliza. Então você esconde o braço e passa lá pro lado que eu gosto. Tô aqui. Escondo o braço. Tem gente que vem aqui embaixo. O segredo dessa finalização é deixar o cotovelo. Ele não pode estar no chão. Uhum. Nem pode estar aqui, ó. Sem ângulo. Tá. O ângulo dele é sempre ir no chão. Se ele chegar no chão, você tem que buscar mais um pouquinho abaixo. E tem que mirar sempre no chão aqui, ó. Uhum. Então não precisa ir lá nas costas, né? Não, não. Você pode vir aqui. O importante é se não chegar o cotovelo, você aprofunda um pouco mais o dedão. Se o cotovelo bater no chão, é só dar ajeitadinha pra trás. Finalizou? É. Finalizou? Acabou. Acabou. Tá, tá. Muito bem. Confesso que não é fácil ficar embaixo desse pezinho aqui. Mas te agradeço de coração. Obrigado. Vou pedir pra você depois passar mais uma outra posição. Tem muita gente aí curiosa pra ver como é que você luta. Beleza? Aqui foi o Otávio Nalati Tatá, do Gigo Jiu Jitsu, pro BJJ Club Jiu Jitsu, muito além do tatã. Pusss! Pra mais vídeos, acesse BJJClub.com.br, o maior site de videoaulas de Jiu Jitsu do Brasil. Se você ainda não curtiu nossa fanpage, clique no ícone do Facebook e faça parte do clube. com tchau colonial europeia e no co com tchau de chuvas. Obrigado.